Cresceu nos seis primeiros meses deste ano o número de órgãos transportados em voos comerciais para transplantes no Brasil. O resultado é fruto de um acordo assinado em dezembro do ano passado para garantir agilidade nos procedimentos. As aeronaves que transportam órgãos têm prioridade em pousos e decolagens. Todos os custos do transporte são de graça. Nos seis primeiros meses deste ano foram transportados em voos comerciais 639 órgãos e quase 3.500 tecidos e outras partes do corpo humano para transplantes no Brasil. Um aumento de 18% em relação ao número transportado no ano passado. O resultado, segundo a Secretaria de Aviação Civil, é fruto de um acordo assinado entre o governo federal e o setor aéreo. A CNT, Central Nacional de Transplante, identifica qual a rota que ela vai precisar utilizar e quais seriam os voos envolvidos nessa rota. A partir daí, ela se comunica em canais diretos com as empresas aéreas que procedem com a emissão dos bilhetes que seriam necessários para as equipes de transporte. Esses bilhetes são encaminhados para as pontas, lá nos aeroportos, onde a CNT chegando se identifica. A partir dessa identificação, por questões de segurança, ela pode embarcar no voo, transportando aquele item. Segundo a coordenadora de transplantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a agilidade no transporte do material que vai ser transplantado pode significar o sucesso da cirurgia. Se eu preciso ir do Distrito Federal para São Paulo por um motivo de doação, eu já tenho várias companhias aéreas com horário já pré-determinado e sem falar no custo financeiro, né? Porque isso já vai acontecer. Então, às vezes, a gente vai utilizar uma poltrona que ia talvez viajar vazia e a companhia aérea está fazendo a opção por apoiar a doação e o transplante de órgãos, cedendo essa cadeira para uma equipe que possa trazer um órgão de volta e salvar uma vida. E para saber mais sobre transplantes, você pode acessar a página do Ministério da Saúde.